Oi gente, olha só, hoje eu tô aqui no Espaço Mutatis, que fica aqui na Pintacilgo 429, sala 108, venha conhecer. E nesse espaço aqui, acontecem as aulas de teatro e dança. Em breve, teremos também aula de piano. E aqui nesse espaço, acontecem as aulas de literatura, música e arte. Eles também oferecem cursos, oficinas e o clube de leitura. Caso você precise, aqui também pode ser um co-orque, pra você estudar ou fazer uma reunião. A Mutatis existe há seis anos e agora tem esse espaço maravilhoso aqui no bairro. Não perca a oportunidade de vir conhecer.